Olá gente, um senhor odiado aqui, conhecido como Pock Tripolsa. Hoje estamos trazendo um pequeno vídeo, muito engraçado, do React sobre o esquadrão Nineborn, sobre a heroína Silvana. Vamos lá? Aqui já começamos vendo que o Darauty começou bem afrontoso, né? Mate todos, não faça prisioneiros. Gente, o Darauty é muito babadeiro. Não é à toa que é o melhor soldado atualmente. Vamos lá. Alucard! O que você parece maravilhoso? Vamos ser Alucard jugando todo mundo, né? Gostos que é o Brasil. Funny. A famosa aranha, cruzadora de parede Nem parede Olha os Tams Olha A hora que lutamos E The Rock são os melhores soldados Mas os dois aqui não são inimigos na side lane E agora aqui são amigos Interessante Segure a linha de frente Não deixe que eles passem em nossas defesas Olha Só lhe disse É como sempre um bom cavaleiro Gente, o seu voto está muito bonita Olha que mulher belíssima Olha isso Olha essa fúrgula Fiquem juntos, pois há esperança Quer dizer o que? Não desistam A partida Enquanto o Nexo não cair O jogo não acabou Então não desistam Lutem até o fim Não deixem o render Lutem Lutem Assim vocês conseguem Ganhar uma partida Nunca desistam Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Gente, esse ron é muito lindo, cara Olha isso Maravilhosa Gente, os gostosos Tudo bem É isso Ah mano, esse grau é maravilhoso, cara Por isso que eu amo esse tanque Tanque maravilhoso Com ótimo controle Abençoe-nos com a coragem inapalável Olha isso Olha isso Meu irmão Espera aí Meu irmão Meu irmão Espera aí Os dois são irmãos? Quer dizer que os dois irmãos estão brigando Agora tem o que? O império O império da Silvana Gente, ignora a minha mãe Fazer barrago com o Chih Tzu aqui Então quer dizer que os dois São irmãos Mas lutam contra Quer dizer que vai haver dois esquadrões? Então quer dizer que Em breve vai sair o esquadrão da Rot E do Tamus? Interessante Vamos aguardar, né? A gente vai levar essa carta Eu estou chocada, viu? Estou chocada com esse vídeo Belíssimo Maravilhoso Mountain Tá de parabéns Então gente Esse foi um vídeo De reação sobre o novo Trailer lançado Sobre o novo esquadrão Monia e Silvana Lembrando que Dia 14 de dezembro Eles irão estar disponibilizando o cartão Apenas Esse cartão irá ser disponibilizado No dia 14 de dezembro Logo após isso você não consegue pegar Esse cartão para reivindicar Heroína dia 17 de dezembro Heroína Silvana Que estará grátis Para quem Reivindicar esse cartão no dia 14 Então, recapitulando Logo no dia 14 de dezembro Pegue um cartão Gente, tira dois, três, cinco minutinhos do seu dia Vai lá logo Pega aquele cartãozinho Guarda Porque dia 17 de dezembro Você vai ganhar uma heroína grátis E a Silvana, gente Não é qualquer Soldada Ela é muito forte Recomendo muito Não perca essa oportunidade Aproveitam que é grátis Porque não é todo dia Bom, gente Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Esse foi um react Uma reação Sobre A nova heroína Silvana E o esquadrão Monia Muito obrigado a todos Com o senhor odiado aqui Fiquem todos com Deus Lembrando que Faço live todos os dias No facebook.com Barra Poc Trevosa Todos os dias Às 10 horas da manhã Não percam nenhuma live Como os ensinamentos Builds Rotação É E objetivos É o básico, né Muita gente sobe com mítico Com lenda Mas não sabe o básico Que é o quê? Rotação e builds Bom, quem assiste a minha live E sabe muito bem disso Não perdem nenhuma Viu? Por favor Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Tchau, tchau